O Papa João Paulo II instituiu a Jornada Mundial da Vida Consagrada para agradecer ao Senhor o dom da vocação e promover o conhecimento e a estima pela vida consagrada. E hoje, no dia da festa da apresentação do Senhor, também é celebrado o 25º dia da vida consagrada. A data foi celebrada pela primeira vez em 1997. E para falar mais sobre essa data e o chamado de Deus à vida consagrada, recebemos de forma remota a querida irmã Maria Inês Ribeiro, mensageira do Amor Divino, que é presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil. Irmã, seja bem-vinda, uma alegria poder falar com a senhora aqui no programa Pai Eterno. Muito obrigada, Padre Wellington, pelo convite da TV Pai Eterno e a todos que nos acompanham a telinha da TV Pai Eterno. Um grande abraço também à minha acolhida e a minha alegria de poder chegar até você. Irmã, a senhora preside um grupo bem numeroso e que está espalhado por todo mundo, o grupo dos religiosos. A senhora preside a nível de Brasil a Conferência dos Religiosos do nosso país. Eu queria que a senhora pudesse começar nos explicando, explicando para quem está em casa, o que é a vida religiosa consagrada. Em primeiro lugar, eu estou à frente da Conferência dos Religiosos do Brasil, que congrega todos os religiosos e religiosas dos institutos de vida consagrada, e sociedades de vida apostólica. E a vida religiosa, então, são pessoas humanas, normais, de carne e osso, como podemos dizer, que acolhem o chamamento de Deus e colocam suas vidas a serviço do reino, vamos dizer assim, para seguir Jesus mais de perto. Todos nós, cristãos e cristãs, somos chamados pelo batismo, mas os consagrados e consagradas são aqueles que dedicam, podemos dizer assim, toda a sua vida, o tempo integral para o serviço do reino de Deus. Consagam suas vidas a Deus para servi-lo nos irmãos e irmãs e de modo especial, os mais simples, os mais vulneráveis, os mais necessitados, os mais pobres. Porque todas as congregações nasceram no seio da igreja em vista da missão junto aos mais pobres. É só olharmos as histórias das congregações, os mais afastados de Deus, os mais pobres socialmente, espiritualmente, para isso é que nasceu a vida consagrada. Desde os tempos dos padres do deserto, lá pelo ano 400 d.C., já surgiram as primeiras experiências de vida consagrada. E era sempre com esse intuito, retirar-se do mundo, quase que entre aspas, para estar a serviço do mundo, com uma vida mais plena de Deus e mais plena do Evangelho. Agora, por que, irmã, que a gente fala sobre o dia 2 de fevereiro como o dia da vida religiosa consagrada? Olha, o Papa João Paulo II é que instituiu esse dia 2 de fevereiro como o dia mundial da vida consagrada. Nós sabemos que essa data é o dia que celebramos a apresentação de Jesus ao templo. Então, justamente, é Jesus que se torna para nós a luz que veio para iluminar o mundo. Tanto que nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora das Luzes, porque ela foi a portadora da luz do mundo que é Jesus. Com certeza, eu não vi escrito sobre o porquê que João Paulo II escolheu essa data, mas eu acredito plenamente que é mediante a festa. Jesus, que recém-nascido, tinha apenas oito dias, foi apresentado ao templo. E, apresentando ao templo, o templo é um lugar de reunir as pessoas para encontrar-se com Deus, para agradecer a Deus. E ali ele foi, vamos dizer assim, uma primeira manifestação. Nós celebramos uma manifestação, a Epifania, com os magos, que universalizou, assim, a presença do salvador no mundo. Mas, na apresentação, o templo oficializa Jesus como luz e salvador do mundo. Então, eu acho que, com certeza, mediante isto, o Papa João Paulo II pensou, a vida consagrada deve ser também essa manifestação da luz de Jesus no meio do mundo, levando o Evangelho, servindo aos irmãos e irmãs. Então, e o Simeão tomou Jesus nos braços e o que Jesus, a luz, para apresentá-lo ao mundo. Irmã Marinesa, é sempre um prazer ter a senhora com a gente, viu? Muito obrigada por aceitar o convite. Irmã, a senhora falou da questão de ajudar os mais necessitados, ser luz para a vida do outro, para o mundo. Talvez quem esteja acompanhando o programa Pai Eterno esteja pensando, mas eu tenho esse desejo no coração de ajudar os mais necessitados, de ser luz no mundo. Já é um sinal? Esse desejo no coração já é um sinal que a pessoa tem vocação a ter uma vida consagrada? Olha, em geral, a juventude, eu vou pela minha própria história, nasce exatamente desse desejo de algo mais. Muitas vezes um jovem está engajado na sua paróquia, está engajado na catequese, no grupo de jovens, e às vezes eles percebem no seu coração um desejo de algo mais, ajudar mais, evangelizar mais, sair como missionário, dar um pouco mais de si. Este é o chamado de Deus, com certeza. Tanto que quando a gente trabalha com a juventude e quando percebe estes sinais de Deus em suas vidas, a gente acompanha, orienta para ajudar no discernimento. Quando a gente encaminha os jovens para conhecer as congregações, as comunidades, a vida consagrada, um seminário, para que ele possa discernir, será que é aqui que Deus está me querendo? Que eu senti esse apelo para fazer mais, algo mais. Mas aonde é que ele me quer? E muitos descobrem que, inclusive, é no mundo, como leigo engajado nas suas comunidades, servindo uma organização, uma pastoral social, uma pastoral litúrgica, uma pastoral ecumênica, uma pastoral catequética, seja qual for, mas muitos sentem aquele apelo de deixar mesmo a sua família, escolher uma vida de consagração, o celibato, renunciar ao casamento, livremente. E aí procura um discernimento, procura ajuda a quem possa ajudar, com quem possa ajudar. Agora, irmã, eu queria que a senhora pudesse falar para quem está em casa, quais são os lugares onde nós temos a presença da vida religiosa? E se a gente poderia também aqui, porque a senhora, por conhecer esses ambientes e estar em contato com muitos religiosos, quais são os maiores desafios do tempo presente para a vida religiosa consagrada? O Wellington, são muitos os desafios do tempo presente. Em primeiro lugar, essa polarização que nós vivemos no mundo, esta invasão boa da tecnologia, dos meios de comunicação, das grandes ofertas, que às vezes deixam nossos jovens ofuscados em escolhas mais, assim, vamos dizer, concretas, de serviço aos irmãos e irmãs. Então, um dos desafios para nós é exatamente a carência de vocações para a demanda da evangelização. Nós não temos pouca gente consagrada, é muita gente consagrada, mas perante as necessidades, acabamos sendo poucos. E um outro desafio que respondia hoje para a TV Aparecida e para uma outra rádio também que eu dei uma entrevista, um outro desafio que eu percebo, assim, muito forte, é que nós temos a meta de seguir os passos de Jesus, de seguir o seu projeto, que é fazer um mundo melhor, habitável para todos, onde haja justiça, igualdade, compreensão. E nós estamos vendo um mundo agitado por todos os problemas possíveis. E nós nos sentimos, às vezes, pequenos, poucos, impotentes para ajudar a mudar esse mundo. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios. Esses dias perguntávamos, conversávamos mesmo, junto com um grupo de religiosos, de consagrados, Puxa, a igreja, os consagrados, as consagradas, a CNBB, as organizações não governamentais, as pastorais, lançamos mil apelos para o mundo, para termos um Brasil melhor. E, no entanto, vocês estão vendo como que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma política de genocídio, porque não estamos, não conseguimos, não conseguimos organizar nosso país para impedir que esta pandemia se alastrasse tanto e continua. E continua hoje mesmo, num grande centro de evangelização em Belém, que tinha sua missa diária com os cuidados, hoje fecharam. E é uma comunidade bem concorrida de um movimento grande no Brasil. Então, nós estamos percebendo que essa polarização, essas dificuldades, essa situação que o país vive, nos deixa, sim, podemos dizer, com o coração muito partido, porque fazemos tudo o que podemos, mas ainda é pouco. Então, se torna um desafio para a vida consagrada, assim como o envelhecimento e a falta de vocações para atingir a todas as demandas. Mãe, e diante desses desafios que a senhora acabou de citar, em especial desse desafio de ser canal de Deus, de fazer algo para o mundo ficar melhor, de desempenhar a missão para contribuir que o mundo se torne um mundo melhor, qual que é a importância que a senhora vê? O que a vida espiritual ajuda nisso tudo, no desempenho dessa missão? Olha, querida, é um papel primordial, né? A espiritualidade, a vida cristã, a vida de oração, a vida da palavra de Deus, é o que realmente nos dá segurança e firmeza para podermos lutar por um mundo melhor. Você pode ver os cristãos e cristãs, leigos e leigas, consagrados e consagradas, que estão à frente de pastorais, que estão à frente de movimentos sociais, que estão à frente das paróquias, São pessoas que dedicaram suas vidas e as dedicam no desejo firme, firme com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, e claro, mas com o desejo firme de incidir sobre a nossa realidade. E sabemos muito bem que são profetas, santos, e muitas pessoas no meio de nós têm feito grande diferença, não é? Às vezes a mídia acaba colocando os pecados nossos, dos cristãos, dos cristãs, dos religiosos e religiosas, e esquecemos de enumerar o bem que fazem, o trabalho que realizam, a virtude em que vivem, a vida mesmo disso... Hoje mesmo, também conversando com uma pessoa, um leigo consagrado, um casado consagrado, me contando da função que ele tinha de uma empresa grande no Nordeste. Às vezes que ele foi indiciado para a corrupção, e ele dizer para as pessoas, eu não fui formado para me corromper desta maneira. Essas licitações, sabe? Que vem olhar você, se você assinar isso, se você era um chefe de uma empresa, se você assinar tantos porcento é para você. Eu tenho meu salário, eu tenho a minha vida, entendeu? Então, e essa pessoa que eu conversei na hoje, me disse exatamente... Eu percebo claramente qual é a vida dele. É uma vida de missa diária, de busca sincera de viver a palavra de Deus. É uma pessoa de oração, um homem casado, com três filhos, e ele é convicto do caminho que ele escolheu, de seguir a Jesus. Então, ele vive uma vida honesta, ele pode incidir nas situações, nas realidades do mundo de hoje. Portanto, minha querida, sem vida de oração, sem vida evangélica, é impossível atuarmos como cristãos. Agora, irmã Marinês, nós estamos vivendo aí esse momento difícil, acho que não só para quem está em casa, mas também para a vida religiosa, no desenvolvimento dos seus trabalhos apostólicos, diante dessa pandemia do coronavírus. Eu queria que a senhora pudesse partilhar conosco, diante das diversas experiências espalhadas pelo nosso Brasil, quais são os lugares onde há mais desafio para a vida religiosa nesse momento. Por exemplo, nós sabemos aí que tem religiosos acolhendo migrantes, vindos nas fronteiras. Tem religiosos na linha de frente do combate, trabalhando em hospitais. Partilhe conosco isso. Olha, são muitas experiências. Nesse exato momento, por exemplo, eu estou em contato com algumas enfermeiras para enviar lá para o Alto Solimões, porque recebi um apelo do parco, do bispo de lá, para socorrer uma cidade pequena que tinham dois médicos, os dois estão com Covid. Então, eu quero enfermeiras que são capazes de colocar oxigênio, não de entubar, porque já é, já tem que levar para Manaus, já tem que levar para o Grande Centro, mas colocar o oxigênio, cuidar. Então, e são religiosos que estão preparando para ir. Então, você toma, por exemplo, a Fazenda da Esperança. São consagrados, são pessoas que vivem uma espiritualidade muito forte. Eles se uniram com diversas outras comunidades, comunidades religiosas e comunidades novas, num serviço de apoio à vida. e eles recolheram em todas as grandes cidades do Brasil, já passaram de 3 mil moradores de rua para não pegarem o Covid. Arregando alojamentos com cuidados para poder ficar essas pessoas. Com certeza, nessas comunidades, eles vão ter um acolhimento, uma escuta, uma providência e que, se Deus quiser, eles possam, inclusive, retomar a sua vida, a sua história, a sua família. Isso, por exemplo, outra realidade muito bonita é a do barco do Papa Francisco, lá no norte, que estão preparando um segundo barco. Então, são religiosos. O barco Papa Francisco, o barco hospital. Sim, o barco hospital. Então, quem está assumindo esse barco? É uma comunidade intercongregacional. Essa irmã que está indo agora lá para o Alto Solimões, ela ficou seis meses lá no barco, não sei, ela ficou três meses no barco do Papa Francisco para esse período que precisava de engrossar o número de pessoas. Acho que talvez daqui a pouco a gente vai precisar de novo, né? Tivemos essa oscilação dos casos, né? Mas é a comunidade intercongregacional. se nós formos agora lá em Rio, em Boa Vista, em Roraima, em Paracaima, quem está junto, escutando, conversando com os migrantes, aos milhares que vêm da Venezuela? Congregações que abriram casas agora lá naquela região. As esclabernianas, os jesuítas, os maristas abriram mais uma comunidade, exatamente para estar a serviço dos migrantes. Então, são muitas presenças dos religiosos aí pelo Brasil afora e que a grande mídia não fala. A grande mídia não fala. Graças a Deus, né? A TV Aparecida, Canção Nova, Rede Vida, vocês estão colocando-nos assim essas benenécias, né? Que nossa igreja realiza. Graças a Deus. E vamos prosseguir com esse trabalho para divulgar o que é bom em nossa igreja, nos nossos cristãos e cristãs, leigos e leigas. Eu valorizo demais o protagonismo dos leigos. Cada vez mais estão assumindo e colaborando nos nossos carismas. Irmã, agora olhando para a sua vida consagrada, fala um pouquinho para a gente da sua experiência diante de todas essas missões realizadas pela igreja, que todos os religiosos consagrados se dispõem a concretizar. Fala da sua experiência. O que a senhora traz no coração de realização? Como que a senhora vive tudo isso? Qual o seu olhar espiritual para tudo isso? Conta um pouquinho para a gente. Eu sou muito grata a Deus pela minha vocação. Muito grata a Deus. Eu já celebrei jubileu de ouro de consagração religiosa. Eu fiz meus votos em dezembro de 1969. Então, dezembro de 2019, 50 anos de consagração. O padre Elio não tinha nem nascido ainda. É verdade. Não mesmo. Tão jovenzinho, estou vendo a carinha dele aí, não é? Mas eu tenho uma alegria imensa de agradecer a Deus todos os dias pela minha vocação. A minha vocação, podemos dizer, nasceu de um amor maravilhoso de Nossa Senhora Aparecida para comigo. Foi, assim, uma história muito linda. E eu entrei numa congregação fundada por um padre redentorista da congregação do padre Wellington. Já está no céu, padre Eduardo. E eu entrei nessa congregação, estava iniciando em Aparecida. Porque já faz 56 anos que eu entrei nessa congregação. Então, eu vejo como são os sinais de Deus. Eu vivia na minha cidadezinha do sul de Minas e vizinha nossa tinha uma tia que tinha duas filhas na vida religiosa. Eu dizia para minha mãe, eu também quero ser irmã. Pequena, criança. Minha mãe nunca impediu, mas sempre dizia, minha filha, nós não temos condições de você estudar para se preparar. Porque a minha cidade só tinha a quarta série primária até aquela altura. Então, como é que eu ia me preparar para entrar no convento? Exigia, pelo menos, o ensino médio. Inclusive, essas minhas primas, que tinham mais recurso, elas estudaram no colégio particular, internas, naquela época. E continuaram. E eu não tinha condições. Mas Deus mandou uma pessoa ligada à nossa congregação, que era cega, e que fazia visitas pelo interior de Minas, como vendedora, assim, de cama, roupa de cama, mesa e banho. Cega, hein? A família colocava nos ônibus, outros esperavam lá. E ela, na minha casa, também fazendo as suas vendas, a mamãe perguntou, você não conhece um colégio que pega a menina da cidade, que ela não me dá sossego? Eu tinha meus 14 anos. Foi quando eu entrei nas mensageiras do amor divino. Porque tinha uma comunidade em Vingamonhangaba, vizinha de Aparecida, e ali eu entrei. E estou até hoje, 56 anos. E por que eu entrei na vida renosagrada? Por quê? Eu queria fazer mais. Eu queria servir a Deus. Eu queria dar mais de mim. Eu era 14 anos, mas era da cruzada eucarística, dava catequese, levava as coisas para as pessoas que precisavam mais do que nós. Então, eu tinha no meu coração, podemos dizer, esta semente da vocação. Deus me chamou. Eu me sinto uma pessoa feliz, tranquila na minha caminhada. E Deus tem me dado, assim, sempre este sinal de que Ele me quer nesse serviço. Eu trabalhei já na África, quatro anos em Angola. e agora, nós, aqui na Conferência dos Religiosos do Brasil, tenho a graça de acompanhar essa vida consagrada, na animação da vida consagrada, estimulando para que vivamos cada vez mais a nossa vocação, a nossa identidade, através da formação continuada, permanente, seminários, nossa revista, nossas visitas. Temos missão fora do Brasil, que são mantidas pela CRD. E assim por diante. Tenho uma vida muito intensa e muito feliz, graças a Deus. É a vida consagrada que celebramos hoje. Uma maravilha. Agora, irmã Marinês, eu tenho, assim, eu tive a alegria já de conhecê-la pessoalmente, talvez a senhora não se lembre. Eu ainda era, de fato, antes de professar os meus votos. A senhora já pregou retiros aqui na nossa província, para os nossos estudantes. E eu me lembro bem que diante desse desafio, né, da busca que nós temos da realização diante da nossa vocação, há cinco anos atrás, eu estive em Roma quando, por ocasião de um momento do Ano da Vida Consagrada. Há dez anos, o cardeal Dom João Braz de Aviz está à frente da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Esse ano tem um tema, né, para esse 25º dia da Vida Consagrada para que as pessoas possam rezar pelos religiosos e religiosas que atuam nas nossas comunidades? Sim, o tema deste ano é Vida Consagrada no coração da igreja testemunhas de uma certeza. Este é o lema, né, deste ano, desse vigésimo, dessa 25ª jornada mundial da Vida Consagrada. E a frase bíblica escolhida pelo Papa Francisco é retirada de Timóteo 1, 2 Timóteo 1, versículo 12. Eu sei em quem acreditei. Interessante isto, né? É uma frase para todos nós, mas no dia de hoje escolhida para estimular e fortalecer a Vida Consagrada. Nós demos o nosso passo, escolhemos seguir a Jesus mais de perto, porque sabemos em quem nós acreditamos. Então este foi o lema escolhido para este ano. Muito bom. Certo. Eu quero agradecer aqui, irmã Marinês, pela oportunidade da gente conversar nesse dia tão importante para a Vida Consagrada em todo o Brasil. E na sua pessoa a gente abraça todos os religiosos e religiosas espalhados aí pelo nosso querido Brasil, acompanhando a TV Pai Eterno. Nós temos muitas irmãs e irmãos que estão unidos a nós nesse momento. E eu acredito que uma tarefa que a gente possa dar para quem está em casa, principalmente assim, o telespectador da TV Pai Eterno, é de rezar pelas vocações, não esperando que a vocação caia da goteira da casa, né? Porque a vocação nasce na família. O padre não vem pronto de fábrica. Ele precisa ser acolhido dentro da própria casa da família, a irmã também, ela vai se formando ali no seio da família. Isso mesmo. É que Deus continua chamando, né, Padre Wellington? Verdade. A gente vê, temos um pouco de dificuldade de vocações, alguns institutos históricos. muitos consagrados não estão talvez conseguindo dar um testemunho convincente, podemos dizer, né? Mas Deus continua chamando, continua chamando. E às vezes, além de chamar de dentro das comunidades, de dentro das famílias, Deus também faz coisas extraordinárias. Quantas vocações nasceram de situações assim, de pobreza, até de marginalidade. Eu vejo, assim, pessoas hoje como apóstolos e apóstolas que estiveram no mundo das drogas, da prostituição e Deus chama. Deus chama. É só estar atento, querer algo mais. Ele está trabalhando. Eu, como diz o Jesus falou, né? O meu pai trabalha e eu também trabalho. Interessante essa frase de Jesus. Eu estou sempre atuando, estou sempre agindo para que o meu reino seja estabelecido. Portanto, é verdade, é uma tarefa para quem está nos acompanhando. Rezar todos os dias. Rezar a Mave Maria todos os dias pelo aumento das vocações religiosas, consagradas, sacerdotais. A igreja precisa, o mundo precisa dessas vocações. Então, nesse dia, o convite é rezar mais e não deixar de estimular um jovem, uma jovem que vocês percebem que sentem o chamado. Estimulem. Não vai tirar da cabeça, não. Estimular. Isso mesmo. Ajudar a impulsionar as novas vocações para a igreja. Está certo. Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, mensageira do amor divino, presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos aqui no programa Pai Eterno. Pois não, as ordens, quando precisar, estamos à disposição. Um abraço, viu, irmã? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, um beijo para vocês e para todos que estamos acompanhando. Amém. Hoje à noite nós temos uma live com o Dom Hamilton, que é um bispo referencial da vida consagrada do Paraná. Que bem isso. Então, quem quiser nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook da CRB e da CNBB do Regional Sum 2, quem quiser nos acompanhar, será um prazer também podermos conversar. Está aí. Ótimo convite. Obrigado, irmã.